E pra que, pra que, pra que, que eu fui abrir o áudio dela no rolê, que eu fui abrir o áudio dela no rolê, que eu fui abrir o áudio dela no rolê, chama pai. Ô mulher, sem vergonha, vá. Bora dançar piseiro. Chama, bebê. Bora cantar com nós assim, ó. Quem quer largar não passa, a noite acordada, na cama pelada, a noite que é varada, esperando pra esfegar a raba. Quem quer largar não passa, a noite acordada, na cama pelada, a noite que é varada, esperando pra esfegar a raba. Não dorme não, que eu tô chegando, vai. Tapa, 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 varada. Tapa, 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 varada na raba. Machuca, machuca. Ai, delícia, vem papai. Tapa, 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 varada. Tapa, 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 varada na raba. Machuca, machuca. Abre a porta, coração. Chama! E o nome dele é Isaías Nisa. Bota no piseiro, bebê. Isso é Rodrigo Rocha ao vivo. Bora! Bora curtir com nós, bebê. Vai tocar no parentão. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê. Que eu fui abrir o áudio dela no rolê. Chama, papai. Prostituto, vaga, fuga, não vale nada. Aô, papai. Chama, papai, vem. Você na rua e eu em casa. Naquela dada, não é a minha. Hoje a gente... Não dorme não que eu tô chegando. Vai, tapa, 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 varada. Tapa, 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 varada na raba. Machuca, machuca. Ai, bebê, vem, vem. Tapa, 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 varada. Tapa, 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 varada na raba. Machuca, machuca. Joga no piseiro, Isaías Nisa. Vai! Serra Rodrigo Rocha, ao vivo. Bota no piseiro, bebê. Brr, cat, quidiquidiquidiquidou. Vem. Alvi, vem. Chama. Vem. Sai, bebê. Vem. Vem.